Música Salve, salve família, perto de estar. Estando de volta com a nossa guerrilla Lara Croft. Tom Raider. Música Música Vai, fica falando. Tom Raider. Fica falando. Tom Raider. Eu aprendi a falar. Tom Raider. Tom Raider. Muito viciada. Ela está muito viciada. Vixe, o cara está loucão. Não, ele está matando o lobo. Nossa, eu vou ter que recuperar a mochila dele lá. Nossa, olha a perna dele, cara. É. Vixe, vou fazer um tourniquete. Desculpa, eles fizeram um número real no seu perna. Não, parece pior que é. Você ouviu de nenhum dos outros? Nada. Espera, o que você está fazendo? Os ufos deram minha boca. O transmissor do livro da vida está abrindo. Não se acusou. Não estamos saindo dessa perna. Ah, que beleza. Você precisa de bandas, morfina, anti-septica. E também está no parque. Sim. Exatamente. Vem aqui. Vem aqui. Oh, não. Não, não, não. 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 Não, não. Oh, não faça isso para mim, você morrido. Você não adorou nada. Você não adorou nada. Você não adorou nada. Você não adorou nada. Não, não. Você não adorou nada. Vai ter que ir atrás. Oh, meu Deus, o que estamos fazendo? Loucuras! É, como sempre, né, Lara? Ah, ela vai melhorar ainda ao longo do jogo. Isso, acende o totem. Aqui eu vou ter... O que eu treinei é que eu acho que vou ter que ir tudo por cima. É, eu acho que sim. X! Não? É, pior que eu subirei. É, pior que eu subirei. É, pior que eu subirei. Acho que tinha o tempo certo. Aí. É, acho que tem que pular ali, né? Ou não? É. Essas ruínas... Período Kamakura. Era toda essa parte do Yamatai? Sim. Deve ter coisa para explorar, é. Com certeza. Isso deve ter perigido a uma marina estadunidense. Ah, você vai ter que examinar. Ah, você vai ter que examinar. Será que tem? Deve ter atrás, ó. Alguma marca. Estas marcas representam amigos perdidos ou inimigos matados. De qualquer forma, ele precisava de uma bebida. Deve ser isso. de qualquer coisa. Como sempre, tudo muito bom, ó. Aventure aqui não dá para passar. Não. Acho que eu vou ter que pular aqui em cima. Eu acho que sim. Opa, rolou bem. Hum, eu lembro que eu... O que eu treinei, acho que é que eu pulei tão... Ops! Nossa, tá aí. Tá aí, ó. Tá um foção aí. Eu vou subir de novo. Nossa. Agora eu lembro onde eu estava. É, boa pergunta. Difícil, difícil. Vamos lá. Aí. Boa. Tudo ia ficar mais fácil se eu tivesse... Um negócio de escalar, né? É, eu ainda não tenho. Ah, a Lara ainda vai se desenvolver mais. Boa. Uau. Não, mas... Ah, eu vou pular ali no avião. Lobão. Olha o lobão. É. Alguém curte o lobão? E onde será que é mais fácil pular lá? Putz, eu não sei. Ai. É, aí acho que... Não, aqui não vai dar. Ah, acho que aqui dá, né? Deve dar. Ah, é aí nessas ranhuras. Aí, ó. Isso. Ah, agora você tem que ir pro caminho da bússola. Acho que você tem que pular ali, não é? É. Tem que ir pra cá, acho que eu vou ter que subir. Ah, é. Pode ir pra cá. Olha aí. E agora? Uau! Ô, mulher, arriscou tudo. Vixi. Tá em forma. Agora eu acho que eu tenho que passar por cima. Talvez. É, isso aí, ó. Aí. Lá ali, ó. Perfeito. Nossa senhora. Agora, de novo. Beleza. Agora a gente joga a mão. É, ó a transpiração da garota. É, ó a transpiração da garota. Ah, ó a transpiração da garota. É, ó a transpiração da garota. É, ó a transpiração da garota. Só que os lobos também. É. Segura, apião. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Eu só quero um pacote. Isso é tudo. Olha. Lara Croft tenta negociar pacificamente com os lobos. Olha. Deve ser aquele negócio brilhando ali, né? Nossa, olha quantos esqueletos, galera. Os lobos fazem coleção de ossos. Aí você olha pra trás. Pegou, pegou. Ok. Temos que levar isso para a roda. Bom, vamos ver se eles vão deixar você sair numa boa. Não. Você chegou lá no covil dos lobos. É muita audácia. Os lobos não vão perdoar isso. Vixi. Quarta, Y. Aí. Você vai ter que dar uma... É, foi assim. E Lara Croft... Morreu. Como é que essa parte não é de precisar? Lara Croft... Está... Você já pegou a mochila ou ainda vai pegar? Agora. Vai. Atenção, botão. Aí. Quero, Lobo. X. Y. Isso. Y. Vai. Esfaqueia. Toma. 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 Wouldn't. Isso. Antes de acabar. Isso é para o nosso? Você quer falar do meu Cell só? Por isso que vá morrer solteiro. , não vai mudar. Pronto, agora eu vou ter que ir atrás... É, vamos. Voltar. Pegou. A arma na mão. Vai, ó. Já tá marcando onde tem que ir. Dá vontade de sair dando uns pulando. É. Se tivesse uma asa delta que nem o Batman, você ia planando até o seu objetivo. Mas, infelizmente, isso não é possível aqui. E agora? Poxa, voltar tudo é tão ruim. Nossa, triste. Esse xixi já passou por tudo isso, né? Ah, a tirolesa. Olha aí, ó. Você não tem que fazer uma tirolesa aí? Tirolesa, tá. Acho que não dá. Dá. Sobe aí, né? Não, você tem que subir. Isso. Sobe e pula. Não, acho que não sei se vai dar, não. Aí, ó. Ah, deu sim. A Lara adora fazer tirolesa. Eu precisava de fogo. Deve estar por aí. Agora vai sem fogo, não. Pra queimar. É. É. Ah, sim. Sacou? Aqui. É, vai pulando de telhado em telhado aí. Foi o que eu fiz. Quando eu tava treinando. Ah, então deu certo. Acho que não é uma escolha assim, muito sábio. Mas... Tá uma galinha ali. Ah, deu certo aí, ó. Acho que agora é seguro você ir pro chão, não é? Acho que sim. Vamos lá. Chegou, Roth. Sua ajuda. Isso aqui, ele tá respirando. Vai ficar no vifo, olha. Oh, que bom. Vamos ter que ir apetado. É, sorte, hein. Ele tem uma Lara Croft pra correr atrás dos... Das paradas pra ele, né? Fazer umas correrias. Opa! Melhorou. Roth. Essa medicina moderna faz milagres. Ok. Beleza. Não é ruim. Nada mal. Mas uma jovem como você, não tem nada. Lá mudou as 9 balas. O wolf não tem nada na garrafa quebrada. O wolf não tem nada na garrafa quebrada. Você conseguiu? Boa trabalho. Então, eu assumi que eu vou ter uma torre de radio. Por que você dê-nos o melhor para transmitir um sinal forte em todas as direções? É, sobrou pra você, querida. É, sobrou pra você, querida. Receber instrumentos. Opa! Ah! Eu só não sei ainda. Viu? Agora que ela vai descobrir que ela é uma Croft. O que eu vou ter uma torre de radio? Então, eu vou atacar o meu sinal forte. Olha só! Só... Muita expectativa. A Sombra de Tomb Raider. É, se não me engano, dia 14. Agora você libertou o poder da verdadeira Lara Croft. Na Rise a gente já começa com ele de cara, né? Onde de cara a gente já tá com... É, ó. Olha. Uau! Nossa, precisava de fogo. É. Precisava de fogo, minha gente. Ainda você não vai pegar, né? É, acho que eu não vou atrás de fogo. Vamos atrás desse agora. Beleza. Aê. É, eu precisava de fogo ali pra... É. Pra queimar umas três. Pra fazer tudo bonitinho, assim. Sim. Mas tudo bem. Bom, agora eu tenho. Agora você tem. X. Aê. Vou voltar comigo? Pode. Tranquilo. Sim. A Lara tem fogo. Como que eu vou subir lá? Por dentro da casa? Aí, ó. Ah, ali, ó. Tem escada. Olha que bom. As vezes a Lara pode subir como uma pessoa normal. É ali, ó. Aí, ó. Isso aí. Opa! Mais fragmentos. Deixa eu voltar pra minha parede. Beleza. Volta lá que agora eu vou ser uma escaladora. Lara, o que que você tá fazendo com durada aqui? É, ela tá querendo fazer acrobacias. É, tem que ir lá. Eu tinha subido em avião, né? Uhum. Foi, né? Foi. Aí, certinho. É, se a Lara não fosse exploradora, ela poderia ser uma ginasta olímpica. É. Com certeza. Porque aqui, toda essa parte, eu fui lá atrás do lobo, tá vendo? Ah, é. Só que... Ops! Nossa, Lara! É. Caiu. Sorry. Assim você me mata. Ah, tá. Eu acho que eu tô indo pro lugar errado, peraí. Não sei. Não, eu acho que é lá mesmo. É besteira. Eu acho que é lá mesmo. É, eu tô falando errado pro lado, não sei o que. É que eu tinha que ter chegado mais perto. Ah, tá. Cuidado. Não. Bora. Eu acho que eu aperto... É. Aí, aí. Foi, foi. Agora foi certinho. Tumba secreta a próxima. Eu posso continuar subindo ou tentar entrar ali. É, entra na tumba ali pra ver o que tem. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Aí, ó. Uau. Afinal de contas, você é uma caçadora de tumbas. Você tem que fazer... Jus é o seu nome. É, é verdade. Tem razão. Olha, dá tempo que a gente sente o cheiro da atmosfera. É, mas será que tem uma tumba? Ah, bom, você já matou o lobo. Talvez tem uma tumba aí que não vai dar tempo de você ver. Será que é isso? Olha, um cervo. Nossa, esses lobos eram verdadeiros psicopatas. Serial killers. Ele não deixa muito mais. Tá vendo, não vem nada nessa tumba. Ué. Será que é virando aí? Usa o seu senso. Eu acho que o meu senso vai mudar pra posição principal, né? Deve ser. Deve ser. Tem alguma coisa aí? Pra torre. Ué, não é aí, então. Então, foi a mesma coisa que aconteceu quando eu tava treinando. Eu entrei. Você não achou nada. Explore a tumba. Beleza. Ué, que estranho. Vai dar treta. Vai dar ruim aí. Não tem alguém aqui. Eles nunca vão chegar tão longe. Deve sermos voltar para a bunker? Não, vamos esperar o estômago. Ficou! Fique alerta. Fiquei flecha nisso. É. Tá, entra no óbito pra eu pegar esse daqui e depois pegar vocês. Isso. E agora? O que você acha que eles usam isso? O que? A Rádio Tala? Na cabeça. Aí. Uau! Cuidado com o outro lado. Boa. Morreu aqui? Eu acho que o cara tá se arrastando lá. Boa. Hum. Sai fora. Faz. Vai fora, mano. Aqui é Lara Croft, mano. Ele jogou vinha aqui. Aproveita e pega os recursos. Eu estava passando por algumas das vilares na isla. Eu estava expressando o desabedimento de deixar o palácio, mas isso não parou. É, isso é mais história. Eu não vou ler tudo isso aí, não, porque senão a gente vai perder muito tempo. A gente vai dar. A gente vai dar. A gente vai chegar. E agora nós vamos? Você vai ter que subir aí, né? Ótimo. E agora eu não sei quando eu vou. Acender? Ah, aí você não tá com fogo. Ah, eu tenho que se equilibrar. Eu tenho que ser pauzinho aqui. É, ó. Uau. Ali você vai ter que subir. Cuidado. Ótimo. Vixe. Lara, você está lá? Reis, você encontrou o Sam? Nós ainda estamos no treino. Eu vou tentar enviar um SOS de uma nova torre de rádio aqui. Ah, eu senti firmeza, Lara. Ei, Lara. Você vai precisar encontrar o consulado de comunicação. Ele vai parecer como um monte de padrões antigos. Ok. Eu vou deixar você saber quando eu encontro. Legal. Muito bom. E aí, tem esse rapto aqui? É, tá bom. Legal. E aí, gostaram? Ah, gente, espero que sim. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar uma curtidinha. Somente. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Adicione os favoritos, deixando super abração. E até o próximo vídeo de Tomb Raider, galera. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.